Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos pássaros mais encantadores da fauna brasileira, o pássaro azulão. Se você é apaixonado por aves e quer saber mais sobre as curiosidades e características dessa espécie fascinante, não pode perder este vídeo. Além disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like para nos ajudar a continuar produzindo conteúdos de qualidade. E não se esqueça, assista até o final para não perder nenhuma informação importante sobre o pássaro azulão. Vamos lá! O pássaro azulão é uma das espécies mais exuberantes e belas que podemos encontrar nos céus da América do Sul. Com sua plumagem vibrante e canto melodioso, ele é um verdadeiro tesouro da fauna brasileira. O nome científico do pássaro azulão é Senocompsa brissoni, e ele é nativo do Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina. Sua plumagem é predominantemente azul, com algumas áreas verdes na cabeça e no pescoço. Os machos têm um tom mais intenso de azul, enquanto as fêmeas têm cores mais suaves e menos marcantes. Uma das principais curiosidades sobre o pássaro azulão é a sua capacidade de imitar outros cantos de aves. Isso faz com que ele seja muito valorizado entre os criadores de pássaros, que buscam exemplares com essa habilidade para competições de canto. Além disso, o canto do azulão é muito variado e pode incluir diferentes notas, trinados e até mesmo imitações de outros sonhos da natureza. Outra curiosidade interessante é que o pássaro azulão é um dos poucos membros da família dos frigilídeos que não migra durante o inverno. Ele pode ser encontrado em diversas regiões do Brasil ao longo do ano, principalmente em áreas de cerrado, campos e matas ciliares. Infelizmente, o pássaro azulão é considerado uma espécie vulnerável em algumas regiões do Brasil devido à destruição de seu habitat natural e à captura ilegal para comércio de animais silvestres. Por isso, é importante preservar essas aves e garantir que elas continuem a encher nossos céus com sua beleza e canto. Em resumo, o pássaro azulão é uma das espécies mais fascinantes e bonitas da fauna brasileira. Com sua plumagem azul exuberante e canto melodioso, ele encanta a todos que têm a sorte de avistá-lo. Além disso, suas curiosidades, como a capacidade de imitar outros cantos de aves e a resistência ao inverno, o tornam ainda mais especial. Proteger essa espécie é fundamental para garantir a preservação de nossa biodiversidade e a continuidade do espetáculo natural proporcionado por essas aves incríveis. O pássaro azulão é uma espécie que fascina não só os brasileiros, mas também os amantes da natureza em todo o mundo. Seu canto melodioso é considerado um dos mais bonitos entre as aves, e sua plumagem exuberante é um verdadeiro espetáculo. Além de suas curiosidades já mencionadas, existem outros aspectos interessantes sobre o pássaro azulão que vale a pena destacar. Por exemplo, ele é uma espécie territorialista e defende sua área de alimentação e reprodução com agressividade. O macho costuma cantar em cima de árvores altas para marcar sua presença e afastar outros machos da região. Outra característica marcante do pássaro azulão é sua dieta. Ele é um frugívoro, ou seja, se alimenta principalmente de frutas e sementes. Durante a época de reprodução, os machos costumam buscar alimentos mais nutritivos, como insetos, para garantir a saúde das fêmeas e dos filhotes. Infelizmente, a captura ilegal e o tráfico de animais silvestres ainda representam uma grande ameaça para o pássaro azulão. Além disso, a destruição de seu habitat natural, causada pela expansão urbana e agrícola, também tem impactado negativamente sua população. Por isso, é fundamental conscientizar a população sobre a importância da preservação do pássaro azulão e de outras espécies da fauna brasileira. Iniciativas como a criação de áreas de conservação, o controle do comércio de animais silvestres e a educação ambiental são essenciais para garantir a sobrevivência dessas aves e a manutenção da biodiversidade em nosso país. Em resumo, o pássaro azulão é uma espécie encantadora e fascinante, que merece nossa atenção e cuidado. Seu canto melodioso, sua plumagem exuberante e suas curiosidades únicas fazem dele um tesouro da fauna brasileira. Proteger essa espécie é não só um dever, mas também um privilégio para todos nós que temos o prazer de compartilhar o mesmo espaço com essas aves incríveis. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre o pássaro azulão e espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essa espécie encantadora. Vimos que o canto melodioso, a plumagem exuberante e as curiosidades únicas fazem do pássaro azulão um verdadeiro tesouro da fauna brasileira. No entanto, é importante lembrar que a preservação dessas aves é essencial para a manutenção da biodiversidade em nosso país. Por isso, é fundamental conscientizar a população sobre a importância da conservação da natureza e apoiar iniciativas que visam proteger as espécies em risco de extinção, como é o caso do pássaro azulão. Se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você tiver alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!